Uma nova base do SAMU foi inaugurada hoje em Florianópolis. O novo espaço destinado ao serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, ainda tinha cheiro de tinta fresca, porque os trabalhos por aqui não pararam. Esse momento é muito simbólico, muito significativo, porque nós estamos falando de investimento em qualidade na prestação de serviço. A inauguração dessa base, nós vamos trazer então suporte avançado em vida mais próximo para a população do norte da ilha de Santa Catarina. A nova base do SAMU é fruto da parceria entre a Fundação de Apoio ao Emosc, ICEPOM e Secretaria de Estado de Saúde. Mas essa é apenas uma parte dos resultados dessa união. Só este ano, mais de 4 milhões de reais foram investidos pela Fundação em tecnologias na área de saúde. Quando nós assumimos o SAMU em 1º de janeiro, nós desenvolvemos todo um plano estratégico, e especialmente aqui para a ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, nós percebemos que nós tínhamos que redistribuir as bases. Conversamos com o governo do estado, ele foi muito sensível nesse ponto. Então, nós estamos instalando hoje aqui na SC401, uma das bases da UTI móvel, para atender basicamente todo o norte da ilha. Além dos espaços preparados para o uso dos profissionais de urgência, a base ganhou uma ambulância. Junto, insumos e equipamentos, como maca, desfibrilador e bombas de fusão novas. Esta é a 4ª base inaugurada este ano. Em ampliação de bases, em aquisição de veículos, em aquisição de equipamentos, ampliando os serviços, a exemplo da cidade de Brusque, melhorando bases, a exemplo de Chapecó, a exemplo de Mafra, Florianópolis, Joinville, ou seja, investimento constante em busca de prestar um serviço cada vez mais próximo ao cidadão e cada vez com mais qualidades. Com as novas instalações no norte da ilha de Santa Catarina, o tempo de resposta e deslocamento das ocorrências na região diminuiu, o que contribui para atendimentos de maior sucesso. Para os profissionais do SAMU, homenageados durante a cerimônia de inauguração, o novo espaço promete contribuir para a atuação da equipe. Esse serviço é extremamente essencial e democrático. Ninguém sabe quando é acionado o SAMU quem está ligando. Então a gente conseguiu, através dessa parceria da Secretaria de Saúde e da FAES, investimentos na casa de 4,1 milhões só no ano de 2022. E os projetos continuam. Novas bases já foram prometidas para o ano de 2023. Para também colocar uma base no sul da ilha. Aí nós teremos uma que atende toda a parte continental e o centro da cidade. E duas bases, uma aqui no norte da ilha e uma no sul. Com isso a população estará muito bem atendida em termos de pontos. E aí